Fala, vai nois! Eu sou Mazinho Lima, especialista na arte de fazer o rabisco e esse canal aqui é pra você que tá começando aí a sua caminhada no mundo dos desenhos e é pra você também ir pra um tavel no mundo da arte, pra você ter de uma dica ou outra pra melhorar o seu traço e tal, beleza? Quero agradecer aí a todo mundo que se inscreveu no canal, que já deu o seu like, que já compartilhou esse vídeo porque isso aí me ajudou pra caramba! E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, dá o seu like e compartilhe porque isso me ajuda demais, beleza? Quero agradecer aí o meu amigo Carlinho, lá da Bahia, Raquel, Sara dá um salve aí pro meu amigo Sávio, baterista, fotógrafo, design, macumbeiro, estourado, do Espírito Santo A galera perguntou essa semana, Mazinho, ah, por que você não fez vídeo e tal? Bom galera, eu tenho passado os dias meio estressantes, né, porque, pô, umas pessoas que me devem me pagam e aí consequentemente eu não pago as pessoas que eu devo, né, isso também me deixa um pouco mais, um pouco, meio estressado, beleza? Essa semana também eu tive alguns convites pra tá fazendo alguns desenhos em alguns eventos e isso também me deixou meio travado de gravar uns vídeos pra vocês mas isso não me impede de mostrar pra vocês o que rolou aí nesses eventos que a gente teve, né? Vai estar aparecendo aí algumas fotos pra vocês, né? Rolou aí o festival da Baleia Jubarte é, feito pelo Projeto Canal lá no Projeto Tamar show pra caramba com um fechamento, com um show do Armandinho ó, mó massa então galera, show de bola é, rolou também uma feira nacional de grafite lá na Serra show todo mundo que participou aí desse painel ficou ó, supimpa falando de grafite, né eu vou estar fazendo aí um muro aqui no Morro da Engenharia em Itararé, Vitória, Espírito Santo a gente vai estar fazendo um painel aí novo pra comunidade e vocês vão estar acompanhando aí uma sequência de uns três vídeos como esse painel vai ficar e também vou estar dando umas dicas aí pra você que é grafiteiro né, vai ter time lapse do vídeo vai ser interessante tem muita novidade vindo no canal portanto se inscreva show de bola então vocês vão acompanhar aí como esses desenhos vão ser feitos a escolha dos desenhos, né vai estar vendo aí como eu crio esses desenhos você que ainda não se inscreveu se inscreva dê o seu like compartilhe e se gostar compartilha se não gostar também compartilha show de bola é isso aí fala pra nós é isso aí é isso aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto